e aí pessoal beleza galera olha esse jogo aqui faz mais ou menos 20 anos que eu não vejo esse jogo ele é o killer instinct de 96 ele é um tipo de hack aliás ele é um hack que ele vem com eedol claro que existe um hack por aí galera que você pode escolher o eedol só que o que acontece quando você jogar a primeira luta com o chefe né esse aqui ó eedol a parte da segunda luta ele se destransforma e transforma no cinder mas nesse jogo aqui não ok eu vou jogar agora pra vocês verem e pra vocês conseguir esse cartucho com uma placa de alta qualidade eu vou deixar o link na descrição ok o link do site do erico da retro x eletrônicos e também vai ter o whatsapp dele então galera nas tentativas que eu já ouvi falar de extrair essa rom o problema é que a rom saia com problema problemas gráficos e esse aqui um amigo aliás um cliente de erico daniel se não me engano o nome dele com super ufo conseguiu extrair o jogo ok extraiu a rom perfeitamente e lá ele está conseguindo gravar nos cartuchos então é só entrar em contato lá pra você ter aí o seu cartucho pra jogar no seu super nintendo então galera eu lembro que o cartucho que eu jogava desse jogo aqui eu e um amigo meu que hoje ele está em são paulo era um cartuchão daqueles piratão que não tinha uma placa de boa qualidade né no lugar do chip é um tipo de de massinha preta lá né um chip bem simples de baixa qualidade e o cartucho acabou parando de funcionar ok então esse aqui galera você gravando com o erico da retro x você vai ter aí o seu cartucho com a placa de alta qualidade conforme eu mostrei aí né a imagem da placa aí realmente é muito boa então já estou quase matando aqui a host e agora galera vamos ver né se ele vai conseguir né é vai continuar nessa forma aqui do eedol ou se vai voltar a forma do cinder né igual a rom hack aí que os pessoal fizeram aí e que eu não gostei sinceramente e fica todo bugado depois se você for escolher outro personagem a ordem dos personagens e das fotos fica trocado olha aí ó nessa parte era pra tal cinder se fosse a rom aí a hack que eu comentei beleza então aqui tá de boa funcionando tranquilo eu achei que eu nunca mais ia ver esse jogo em top demais eu não lembro muito como é que joga com o chefe né mas dá pra apelar ainda tem um jeito aqui que eu lembro que a gente corria e fazia uns combos com ele ele é apelão se você saber jogar com ele é apelão já era então é isso aí pessoal um videozinho rápido só pra vocês verem aí que o jogo realmente é a lendária fita do killer extinct de 1996 digamos assim o killer extinct é eedol original ok então quem quiser o cartucho aí entre em contato com erico da retro x link do canal dele na descrição whatsapp dele na descrição beleza um 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 um